Que ela tem um macete sinistro Quando senta ela acaba comigo Ela é profissional no que faz Com a chota ela aprende, ela trava e vai E vai na piroca, amor Vem na piroca, meu bem Hoje eu sou tudo seu, tu é minha também Na piroca ela vai, na piroca ela vem E vai na piroca, amor Vem na piroca, meu bem Hoje eu sou tudo seu, tu é minha também Tu fudendo é um espetáculo, senta como ninguém E vai na piroca, amor Vem na piroca, meu bem Hoje eu sou tudo seu, tu é minha também Na piroca ela vai, na piroca ela vem Na piroca ela vem Que o Rodrigo do CN Que de pé e fode pé E ela tem um macete sinistro Quando senta ela acaba comigo Ela é profissional no que faz Com a chota ela aprende, ela trava e vai E vai na piroca, amor Vem na piroca, meu bem Hoje eu sou tudo seu, tu é minha também Na piroca ela vai, na piroca ela vem E vai na piroca, amor Vem na piroca, meu bem Hoje eu sou tudo seu, tu é minha também Tu fudendo é um espetáculo, senta como ninguém E vai na piroca, amor Vem na piroca, meu bem Hoje eu sou tudo seu, tu é minha também Na piroca ela vai, na piroca ela vem Na piroca ela vem Que o Rodrigo do CN Que de pé e fode pé